E aí rapaziada, aqui quem fala é Naurice Gaming e hoje estou apresentando para vocês um jogo que vai bombar aí ultimamente. Esse jogo já foi criado faz tempo, só que atualizaram ele e botaram uma versão dublada, se chama World of Tanks. É um jogo agora para brasileiros, dublado, um jogo que está leve na Steam, está 1GB e 400MB, um jogo fácil de jogar, simples. E eu vou mostrar um pouco sobre o jogo, aqui é a oficina, como vocês podem ver, eu estou usando o tanque Reino Unido, aqui são os níveis dos tanques, nível 1, nível 3, nível 4. Eu geralmente já desbloqueei o nível 4, aqui em cima é a melhoria do tanque, vocês podem comprar as peças por parte, com uma esteira, um motor. Enfim, você também pode atualizar imediato, se tiver ouro, já vai para o seguinte, tanque nível 5. Como você pode ver, tem que liberar tudo. Para liberar cada paradinha, vocês tem que ter estrela azul nesse jogo, você ganha por partida, por partida. Aqui são as profissões, munição, tem dois tipos de munição. Essa munição você gasta com o dinheiro, crédito, moeda, e essa aqui você gasta com o ouro. Ela tem uma precisão melhor, para penetrar mais fácil os tanques, mas também se torna mais caro. Enfim, o jogo está ótimo, a qualidade do gráfico, e também está um jogo leve. E eu vou iniciar uma batalha aqui, para vocês verem como que está o jogo gráfico. Vamos lá. O jogo está recente agora, acho que não tem nem sequer uma semana que a Steam colocou ele. E eu acho que o mais foda é o dobrado, cara. Porra, o jogo está muito lindo. Os comandos são fáceis, dado, a, do lado, mesmo comando, de qualquer FPS. Do lado do meu direito, dá para ver que tem munição, tem um extintor. Do lado esquerdo, do lado direito, em cima, do canto da tela, lá em cima, superior. Aqui, ó, são um time, tem os nomes. Se você ver os mapas, é que está da hora. Um jogo, se quer, um giga, empatando os MP. O shift aqui, puxa o zoom. O que atira é o mouse mesmo. O lado esquerdo. A missão do jogo aqui é simples, galera. Você tem que dominar a base do inimigo. Ou você matar todos os inimigos. Como vocês estão vendo, eu já estou capturando. Esse tanque meu aqui é horrível. Ele é muito pesado. Mas também, não é um quadro bom. O dia da almofade dele é forte. Já me acertaram. Ai, caralho. Eu estou comendo um dano, ó. Um pouquinho, ó. O meu life. O outro está correndo. Vem, velho. Aparece? Mais uma já era. Mais um tiro já era, os dois. Mas vou matar ele. Tchau. Pegamos. Aí é nice. Lembrando, quanto mais o tanque for, o nível maior, mais cuidado ele é. Eita! Falta pouco. O próximo tá ganhando de 4 a 1. Vocês podem ver lá em cima. Ah, o card estreou. Porra, é deligante. Entrando que o zoom busca longe. Tá, rapaziada. Inimigo atingido. Cada tiro que vocês dão tem o tempo certo para poder atirar de novo. Como vocês estão vendo aí, demora uns 10 segundos ou 9 segundos. Aí, 11 segundos? Demora. Nós escondemos as paradas. Ah, falta pouco. Outro tiro desse, ele já era. Lembrando também, rapaziada. A parte de frente do tanque é mais difícil de acertar o dano. Vocês têm que acertar mais na lateral. Que ela estaria mais fácil de... A bala penetrar. Predagem inimiga variada. Quando sempre aparecer uma... Uma lâmpada em cima do tanque. Quer dizer que tem um cara generado para você. Enfalar... Não é. Na nossa foto são mais doid. Tchau. Deixa eu virar aqui, vai ser mais fácil de virar. Não é mais não. É. Ele está de frente mesmo, não dá dinheiro Aplausos aqui da frente Outro tiro desse ele já era Esse tanque é nível 3 do cara aí Pensa, deve ter atrapalhado, Cacaça Biles Pergunta do meu tanque, demora muito cara Depois de um tiro para carregar de novo, demora muito Sempre deixar o tanque dos frentes para o outro, se deixar de lateral o inimigo vai sair de vantagem Nosso atirador está morto, assuma o seu lugar Outro tiro desse ele já era Só mais um tiro, só mais um tiro Vai, 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 carrega Mais um pouco Nossa, calma, não estou mudando Mais um pouco eu ia morrer, olha meu life E aí Vou botar lá em cima Lembrando rapaziada, esse jogo aqui é gratuito pela Steam É um jogo simples de jogar e é divertido também, que não se estressa Você pode também criar um clan se quiser aqui Ou montar também um APT com seus amigos Na pala online Já era, eu vou morrer Já era, eu vou morrer Já era, o outro lado O bom do merlo O bom do tanque nível 4, para lá 4 ou 5 O tanque foi muito forte Por mais que eles fosse muito lindo Mas... Estou muito forte Ganhamos É bom... cada partida que vocês ganhar Se torna melhor porque ganha mais dinheiro É isso ai rapaziada, aqui vocês podem ver É um jogo clássico Da segunda guerra mundial Aqui são as partes do registro Da vitória 38 batalhas 47% De vitória 213 de dano médio por batalha Taxa de acerto Classificação pessoal Aqui são todas as informações Estatística Veículos Aqui são as melhorias deles Dos pilotos Uma tripulação com 100% De mais maestria poderá treinar Habilidade Quanto mais porcento tiver, melhor Vai aumentar as taxas De tempo de mira Alcance, velocidade de rotação De torre Isso vai melhorar tudo Vai ver que estou só 55% Meu motorista Essas medalhinhas aqui Estrelhinhas azul São pra vocês comprar Que eu falei antes do vídeo Parte por parte Aqui também Aqui no lado direito Que é a árvore Tecnológica Aqui você pode comprar o tanque De vários países Japão Reino Unido Alemanha Vários países Aí depende de cada um Tanque médio Tanque leve Aqui são as missões Pra você fazer A diária Cada missão Tem um problema Pra você fazer Infligir 90 pontos De dano De veículo De nível 4 Em uma batalha Pilotar um veículo Nível 3 Se você completar Tu ganha Tem as 60 estrelinhas azul Que já não adianta pra caramba Aqui são as notícias Do lado esquerdo Lá em cima Tem a conta A clan Tem torneios O banco também tem torneios Aqui O que eu achei mais foda Premiação 158 mil de ouro Só foi equipe de clãs Pra ver que não tem muitos clãs ainda Porque o jogo é novo Aqui são a camuflagem Dos tanques Verão Inverno E deserto Verão Quando tiver o mapa de verão Automaticamente vai cair Essa camuflagem E quando tiver inverno No free lá Vai cair de arço automático E aqui é um deserto Aqui é São vários camuflagem Basta o olho de cada um É mais o que Aqui tem um chat O meu amigo aqui tá off Mas enfim Se ele tivesse online Você Clica aqui Criar um pelotão É Você ia montar Um online com ele Quer dizer Você ia junto na batalha É um jogo fácil Simples de jogar E é divertido E espero que vocês gostem Do World of Tanks Tá dublado galera Porra não perca Que o jogo tá muito massa mesmo E é isso aí Quem gostou dá um like Quem não gostou tá de boa Não se esquece de ativar também o sininho Pra sempre quando tiver os vídeos novos aí Vai tá automaticamente no seu celular Notebook Enfim Eu sempre vou tá trazendo Jogos novos Não só a Face Como o World of Tanks Enfim São vários jogos que eu vou trazer aí Mas isso vai ser surpresa Conto isso Espero que vocês gostem Dá um like aí Tamo junto rapaziada É nóis Lai 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 Tchau.